Fala turma, tudo bem? Mais uma aula aqui comigo, o professor André de Química, Resolução de Exercícios, hoje com foco em Substâncias e Misturas. Mas, como é já de praxe, correção dos exercícios que eu deixei para você, aluno sai, fazer em casa nesse tempo. Vamos corrigir então o primeiro exercício, um exercício dissertativo. Certa noite, enquanto a família de Bruno jantava à mesa, acabou a energia e as luzes se apagaram. Sua mãe rapidamente providenciou velas para iluminar o ambiente. Ao ver a chama da vela, Bruno logo se lembrou das suas aulas de Química sobre as transformações da matéria e começou a pensar em quais transformações físicas ou químicas estariam acontecendo naquela vela. Certo? A partir desse pequeno texto, a primeira informação. Descreva uma transformação química que estaria ocorrendo com a vela. Pessoal, o que transformação química acontece nesse texto, pequeno trecho? Se você colocou que a vela está acesa, está queimando, queimando o pavio, queimando o parafino, acertou. Um fenômeno químico. Por quê? Está ocorrendo alteração dos componentes iniciais, formando componentes, produtos diferentes daquilo que estava no início. A vela pegou fogo, ou seja, se está pegando fogo, está liberando CO2, dióxido de carbono, que não estava ali antes na composição. Além disso, já fica a dica. Se pega fogo, é fenômeno químico. Para qualquer prova que você for fazer, exercício, se está pegando fogo, normalmente é fenômeno químico, pessoal. E passando aqui para o segundo questionamento. Descreva uma transformação física que estaria ocorrendo com a vela. A vela está derretendo. O fato da vela derreter não altera a estrutura, a composição molecular da vela. Ela está derretendo, passando do estado sólido para o estado líquido. Então, aqui, a vela derretendo seria uma transformação física. Enquanto ela está queimando, o pavio queimando, e até a parafina que possa ter entrado em contato com o fogo queimou, liberando o dióxido de carbono, é uma transformação química. Certo, pessoal? Partindo para o segundo exercício. O ponto de fusão do ferro é igual a 1530 graus Celsius. E o ponto de ebulição é de 2450 graus Celsius. Baseado nisso, qual será o estado físico do ferro nas seguintes temperaturas? Isso aqui, pessoal, é cada uma, cada temperatura, qual seria o estado físico que o ferro se encontraria? Porque, mais uma vez, lembrando o conceito, ponto de fusão é a temperatura em determinada pressão que o elemento precisa para mudar do estado sólido para o estado líquido. O ponto de ebulição é a temperatura em determinada pressão que certo elemento químico necessita para mudar do estado líquido para o estado gasoso. Certo? Então, a 25 graus Celsius é menor que o ponto de fusão? É. Estado sólido. B. 130 graus Celsius. Menor que o ponto de fusão? É. Sólido. C. 1.459 graus Celsius. Quente, né? Mas, mesmo assim, ainda não é suficiente para mudar o ferro do estado sólido para o estado líquido. Então, ele continua sendo sólido. D. 2.235 graus Celsius. Opa! É maior que o ponto de fusão. Beleza. Então, sólido não é. Ebulição é 2.450. E é menor que o ponto de ebulição. Então, se é menor que o ponto de ebulição e maior que o ponto de fusão, estado líquido, pessoal. E a alternativa E. 3.002 graus Celsius. É maior que o ponto de ebulição? É. Então, estado gasoso. Certo, pessoal? Tranquilo. Bem fácil esse exercício. E ótimo para reforçar os conceitos. Beleza? Partir para o terceiro exercício do Cefet de Minas Gerais em 2017. A água é encontrada na natureza em vários estados físicos. E a sequência de transformações sofridas pela mesma é denominada ciclo da água. A figura é o seguinte e representa duas etapas desse ciclo. E aí nós temos lá a água do rio, ela passando para o estado de vapor. Ela estava no estado líquido, passando para o estado de vapor. E em cima, no céu, ela acaba voltando do estado de vapor. Ela acaba passando novamente para o estado líquido. Certo? Então, o exercício pergunta. As etapas do ciclo da água representadas na figura pela seta são chamadas de? A. Calefação e liquefação. Pessoal, vamos retomar? Aquilo que a gente já viu na aula teórica. Líquido para gasoso. O nome mais comum é vaporização. Mas existem outros três termos que vão ser empregados de acordo com a forma que essa transição está sendo ocorrendo. A forma como essa mudança de estado está acontecendo. Uma mudança de estado espontânea, lenta, gradual, evaporação. Uma mudança na qual você gera uma turbulência no sistema, você vê a presença de borbulhas, você forneceu uma energia, ebulição. E calefação, lembra do exemplo da frigideira. Toda vez que calefação, frigideira. Escreveu a frigideira para fritar aquele ovão. Deixou ela bem quente. Caiu umas gotinhas de água. É água instantânea. Então, não. Calefação é instantânea. Vamos partir para o segundo exemplo. A segunda parte do desenho. A água, o estado gasoso, o estado líquido. Pode ser liquefação ou condensação. Depende. Liquefação vai envolver variação de pressão. Necessariamente. Se envolve variação de pressão, liquefação. Se envolve variação de temperatura, condensação. Beleza? Sabendo disso, então, alternativa A. Calefação e liquefação? Não. Calefação não é isso. B. Ebulição e resublimação, pessoal. Ebulição não. Ebulição você tem que estar fornecendo o sistema. Está agitando o sistema. Você está fornecendo a energia para aquele sistema. E resublimação é a mudança do estado gasoso para o estado sólido. Nada a ver. C. Vaporização e sublimação. Sublimação, pessoal, é a mudança do estado sólido para o estado gasoso. Nenhum exemplo estava. D. Evaporação e condensação. Opa! Evaporação. Uma transição espontânea do estado líquido para o estado gasoso. Legal. E condensação. Variação de temperatura de tal forma que varia o estado gasoso para o estado líquido. Nesse exercício, então, alternativa D, pessoal. Ótimo! Partindo, então, para os exercícios de substâncias e misturas, que é o assunto desse vídeo, dessa aula. O SEC São Paulo. Enquanto as sequências abaixas estão representados um elemento, uma substância simples e uma substância composta, respectivamente. Pessoal, elemento químico. É o que vai estar na tabela periódica. Beleza? Substância simples é uma substância, é um mapa de uma molécula, ou só dado elemento químico que ele já é a molécula dele. No caso, o hélio. O hélio, por exemplo, não precisa fazer ligação. Então, ele já é uma substância simples. Mas substâncias simples normalmente são compostos que possuem um tipo de elemento químico. Beleza? E substância composta são compostos que possuem, no mínimo, dois tipos de elementos químicos. Dois ou mais. Pode variar. Então, aqui. A, H2, opa, já não é elemento químico, porque está em H2. Se H2 é uma molécula de hidrogênio. Então, não. Já pulou fora. B, mesma coisa. H2 não é um elemento químico. Ele é uma molécula de hidrogênio. Não é o hidrogênio. É uma molécula de hidrogênio. H2. Dois hidrogênios. Então, não é um elemento químico. Ele... Isso se repete na alternativa C. Não é. E na D, H2O. É uma molécula que... É uma molécula de substância composta, pessoal. Porque possui dois tipos de átomos. Uma molécula. Então, muito menos um elemento químico. Alternativa E. Cloro. Opa. Cloro. Cloro é um elemento químico. Beleza. N2. Opa. N2 é o gás hidrogênio. Que é... Quanto tipo de átomos... Quanto tipo de elementos químicos nós temos esse N2? Opa. Só hidrogênio. Uma substância simples. E HI. O... É... É o ácido... Ácido iodrídrico. Iodrídrico. Que... É o hidrogênio com iodo. Que é uma molécula que possui dois tipos de elementos químicos. Consequentemente, uma substância composta. Nesse exercício, então, pessoal. Alternativa E. Beleza? Passando, então, para o exercício aqui da Olimpíada Brasileira de Química Júnior 2014. Analisa a imagem de uma salada abaixo. Tem lá o indivíduo repassando determinada substância por um funil com suporte e ainda derramando um becker, fazendo o possível processo de separação. A operação indicada na figura corresponde a uma etapa de um processo indicado para a separação de determinadas soluções saturadas? Opa. Se é uma solução, uma solução... Se é a solução, é uma mistura homogênea. Se é uma mistura homogênea, não vai ser uma filtração simples que vai conseguir resolver isso, separar ela. Correto? Lembra da aula? Se não lembrar, ou se você não assistiu a aula, pausa, volta e pega bem essa parte de separação, que é importante para entender esse exercício. Beleza? Voltando aqui. Soluções diluídas. Não, se é uma solução diluída, se é uma solução, mistura homogênea. Então, não vai ser uma separação simples. Opa. Mistura heterogênea. A mistura heterogênea, ou seja, você vai conseguir separar para uma filtração simples aqueles dois componentes. Vamos reafirmar aqui. E lembrar, mistura heterogênea e mistura homogênea. Mistura homogênea são duas substâncias que você consegue misturar de tal maneira que só forma uma única fase. Você só enxerga uma única fase. Enquanto misturas heterogêneas, você enxerga duas ou mais fases. Um exemplo aqui de mistura homogênea, pessoal, água e sal. Você consegue ver o sal e a... Você consegue separar o sal da água naquela mistura ali? Não. Ou até mesmo uma medalha de bronze, que é uma mistura de cobre com estanho. Você consegue identificar. Ah, não. Aqui está o estanho. Aqui está o cobre. Não. Você só vê uma única fase. Então, mistura homogêneas. Lembre, somente uma fase. E mistura heterogênea? O mais clássico de todos. Água e óleo. Não mistura. Nunca vai formar uma única fase. Outro caso aqui, que pode ser um exemplo aqui, misturou água com areia. Ele está realizando uma separação para retirar a água daquela areia. É um exemplo. Então, nesse exercício aqui da Olimpíada Brasileira, a alternativa correta? C, pessoal. Misturas heterogêneas. É o que representa essa separação. Uma filtração simples. Beleza? Partindo, então, para o exercício da Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Num acampamento, todo o sal de cozinha foi derramado na areia. As pessoas recuperaram o sal, realizando sucessivamente as operações de... Opa! Você misturou sal e areia. De tal maneira que é difícil. Sal e areia não tem uma diferença de tamanho interessante para você realizar um processo de catação, por exemplo. Que é você separar de forma manual, até por peneiração. Não tem uma diferença de tamanho que te ajude a fazer essa separação de forma manual. Então, aqui, eles precisam partir por outras alternativas. Sal e areia. Ambos sólidos. Mas o que tem diferença nessas duas substâncias, dois materiais? Sal é solúvel em água. Concorda comigo? Areia não. Então, aqui, não está exemplificado, mas é um bem possível de dissolução fracionada que eles fizeram para conseguir separar essa água, esse sal e areia. Que consiste no quê? Você solubiliza aquela mistura com água e depois realiza uma filtração simples. Opa, então, mistura água na... Coloca água na mistura. Você faz uma dissolução. Nessa dissolução, você vai lá e tira, você solubiliza todo o sal daquela mistura na água. Seguidamente, você passa por uma filtração simples, pessoal. Na qual você utiliza um filtro ali disponível, a areia fica retida e toda a água que está com aquele sal, ela passa pelo filtro de maneira tranquila, sem grandes problemas. Em seguida, uma evaporação. Como eles estão no acampamento, pessoal, lembre que eles não vão ter um destilador ali, nada muito efetivo. Então, provavelmente, eles deixaram lá um copo com água e sal na temperatura ambiente, embaixo do sol. E depois de um grande período de tempo aí, digamos, é a que essa água evaporou e o sal ficou concentrado ali, porque o sal não ia evaporar. Certo? Resolvendo esses três exercícios, pessoal, é isso que eu vou ter para conversar com vocês hoje. Grande abraço, tudo o melhor para vocês sempre. Valeu!